O daeiro que ainda não cheiro Tá com saudade tu já Tá com saudade tu já Tá com saudade Tá com saudade já Agora ficou playboy Viu Vai atrás de tu 400 quilômetros Acho que ele tá querendo é você 400 quilômetros Isso aí a beleza Pessoal Tô com minha moeda Tô com meu anônio Um homem Entendimento de letras, poesias, estrofes E versos Eu queria que você não passe um verso O Matheus Jardim É tipo o Pichadá Isso aí O Pichadá Tense com meus moedos Tense com mil Pixel Tá com satisfeito E aí Onde que foi Onde que é Busca Obrigado.